Vai, 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 vai Vai, 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 vai Cheguei na balada, pediu pra lindar Galera, tá no dia do mundo pra dançar Mamina me chamou, tô passando, já te amo Perguntei o que é que é isso O que ela disse, eu vou te ensinar É uma dança sensual Minha estudia, o tempo é que o jogo foi Tô passando, já te amo, vai pegar Passando, já te amo, assim Minha estudia, o tempo é que é isso Agora o parceiro Jorge do Peixe Vem aí, vamos lá, que é o parceiro Jorge do Peixe Dia 8 do aniversário do site Corona Vida Clube Clube Lá no Cafonete As melhores bandas vão passar por lá Vai! 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 Música Assучita Azenas Música Música ость édica Hoje em 3, 1 em 2